É pessoal, e agora no nosso vídeo aqui, começamos aqui em Morretes, com a manobra da 11, trem da BPF, o trem Caissara, que roda entre Morretes e Antonina, a gente vai fazer o registro da manobra e depois caçar esse trem até Antonina. Então vamos com a gente aí, bora, bom vídeo pra vocês aí, vamos nessa caçada. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 É pessoal. Maravilha. Chegamos ao término de mais um vídeo. Na verdade dois vídeos. Isso aqui é o encerramento de dois tipos de vídeo. Do trem Caissara e dos trens em Morretes. Se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Seu comentário. Compartilhar o vídeo. E agradecer a todo mundo que está assistindo o canal. Que está ajudando. E esse foi o especial de seis mil inscritos. Seis mil inscritos. Agradecer a todo mundo que vem ajudando o canal a crescer. E é isso aí. Vamos que vamos galera. Isso aí foi um pouco da nossa viagem do Paraná. Eu estou falando diretamente de Morretes. Paraná. E em breve a gente vai estar voltando para cá. De novo. Fazer novos registros. Filmagens. E é isso aí. Queria agradecer a todo mundo. Eu sou Rafael Bucão. Falando diretamente de Morretes. L-M-R. Para vocês. Canal Trains ao Brasil. E qual vai ser a próxima caçada com vocês. Eu espero vocês lá. Vamos que vamos. Que a gente tem uma viagem longa para São Paulo. Um forte abraço. Tudo de bom. E até a próxima. Câmbio final.